Nas favelas brasileiras moram 13 milhões de pessoas. A renda aqui chega a 25 bilhões de dólares. Mais incrível que esses números é a ausência de todos os outros. Até pouco tempo, quase não haviam dados sobre as favelas. Nem fazer parte do mapa digital das cidades elas faziam. Esse enorme prejuízo social e econômico precisava acabar. Parceria entre a ONG Afroreg e o Google nasceu para transformar essas data free areas em data full zones. E a melhor maneira de fazer isso era mapeando as favelas. Entrar não ia ser fácil, mas as comunidades entenderam a importância do projeto e abriram as portas pra gente. Para construir a base de dados não usamos técnicos, mas quem conhece cada canto da favela muito bem. Os próprios moradores. Eles receberam celulares com GPS e foram registrando tudo, percurso e coordenadas. Cruzando os dados captados com imagens de satélite, ruas, lojas, espaços culturais, postos de saúde, foram surgindo no Google Maps e no site Tá No Mapa. Hoje sabemos o tamanho exato da Rocinha, conhecemos todas as ruas do Vidigal e todo o comércio do Caju. Estar no mapa mudou tudo para as comunidades mapeadas. Agora os moradores podem, por exemplo, chamar uma ambulância que ela vai chegar. O comércio ganhou visibilidade e passou a se conectar com os clientes com ferramentas de marketing digital. A prosperidade bateu na porta deles. A maior coleção de dados econômicos e comportamentais sobre as favelas criou um círculo virtuoso onde todos saem ganhando. Que é o lugar onde eu nasci, fui criada, sendo reconhecido. É muito incrível, é sensacional. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri